Fala rapaziada, hoje vamos dar um grau nelas né Corrente 8 milímetros banhada a ouro, fecha o canhão E correntezinha 5 milímetros Fecha o lacraia aí ó Fala tropinha, então bora lá né Já peguei a corrente Lembrando que ela é banhada a ouro, não é moeda antiga, beleza galera? E a mesma forma de lavar, são semelhantes né Então essa peça já tem quase um ano e pouco que eu tenho ela Peguei o shampoo neutro né, pode ser detergente neutro também E vai esfregando uma mão na outra Até tirar todo o resíduo, todas as impurezas ali né De suor, sujeira, resíduo de perfume Então galera, vai esfregando, esfregando, esfregando Se possível, coloque mais um pouco de shampoo Ou um detergente da sua escolha, beleza? Lembrando galera, detergente neutro, shampoo neutro, beleza? E a outra corrente a mais fina eu já tinha lavado aí Pro vídeo não ficar muito estendido aqui, tá? E isso é muito segredinho galera Depois que você fazer esse processo aí Enxuga aí com a toalha ou um pano, algo do tipo E pronto, pra uso, beleza? Então é isso galera Não tem muita frescuragem Pra você manter a higienização aí das suas peças E tá aí Linda, brilhosa, né? E o brilho do ouro aí, reluzente, beleza? Agora é só jogar no pescoço e dar um rolezão trajado Falou, forte abraço Se inscreve no canal, é nóis E o brilho do ouro aí, né?